Há 20 anos, você não estaria mexendo no celular enquanto assiste a esse vídeo? Você não compartilharia esse conteúdo pelo WhatsApp nem pelo Instagram? Você não receberia corações na selfie que acabou de tirar? Aliás, nem selfie você sabia fazer direito? Você não imaginava que estaria aqui e lá ao mesmo tempo? Que poderia se conectar com tanta gente? Ou que conseguiria mesmo se conectar? Nós também não. Não imaginávamos que em 1997 viríamos dos Estados Unidos para abrir o primeiro escritório no Brasil. Que passaríamos apenas de um endereço em São Paulo para 10 regionais no país. Que diversidade deixaria de ser uma palavra e se tornaria um selo. Nosso grande compromisso. Que tecnologia e inovação não seriam só coisas deles, mas nossas. Não imaginávamos que tudo isso aconteceria em tão pouco tempo. Mas aconteceu. E não vamos parar. O mundo mudou demais nos últimos 20 anos. Na verdade, desde que o mundo é mundo, ele muda. Sempre mudou. Sempre vai mudar. E cada vez mais rápido. Nós também vamos. Vamos progredir. Com equilíbrio. Consciência. Respeito. E você? Vem com a gente?